É hora de bater-te. Comporta-se, hein? Tá. Espera aí. Eu tenho uma coisa pra você. Isso. É pra dar sorte. Muito obrigado. Valeu. Vou precisar. Oi, Roger. Oi, Frank. Como foi, Alicenso? Ótimo. Você viu o jogo? Não, não. Não vi, não. Foi impressionante. Foi, é? Foi, sim. Você perdeu um dos melhores jogos. Perdi, né? Eu acho que me diverti mais que você nesse fim de semana. Eu acho que sim. Tá aí, Roger. Como é que tá o motor, Jimmy? Esquece. Ele para, ele falha, ele dá partida, ele não dá a partida. Eu não sei o que eu faço com desgraçado. Deve ter água na alimentação. Abre a boca aí. Tem certeza? Sou capaz de apostar nisso. Tira aí. Tá bem. Até logo, Jimmy. Você é mais enérgico da próxima vez, tá? Tá bem. Oi, Júlio. Boa, tudo bom? Um abraço na patroa. E aí? Como é que é? Oi, Frank. O que trouxe para mim? Toma isso aí, ó. Pra você se matar. Eu pensei que fosse me trazer uma garota. Obrigado.